Temos novidades! Agora você poderá visualizar o saldo da sua corretora diretamente dentro do Black Arrow. Quer saber como? Então vem comigo que eu vou te mostrar na tela. Vamos lá! Aqui na tela do seu Black Arrow é muito simples. Agora no canto superior direito você terá informação de saldo disponível da sua conta de sua corretora dentro do Black Arrow. Visualize sempre que desejar seu saldo disponível. E aí, gostou dessa novidade? Me conta aqui nos comentários. Agora você poderá visualizar o spread das suas operações diretamente na grade de cotações da sua plataforma Black Arrow. Mas afinal, o que é o spread? O spread nada mais é do que a diferença entre a melhor oferta de compra e melhor oferta de venda, que agora estará disponível para você na sua grade de cotações. E além disso, você terá uma informação gráfica com três setas, sinalizando se o spread do ativo está baixo, intermediário ou elevado. Vamos lá que eu vou te mostrar na prática. Com o Black Arrow aberto, abra sua grade de cotações e atente-se para esta coluna de spread. Aqui você poderá visualizar o spread de cada ativo em tempo real. E ao clicar na coluna de spread, você poderá ordenar em ordem crescente ou decrescente. E assim, identificar os ativos com maiores e menores spreads, de forma a otimizar as suas operações no mercado global. E aí, gostou dessa novidade? Então me conta aqui nos comentários. E nos vemos em todos os mercados.